O Estado de valorizar o servidor do nosso Estado de Tocantins. Nós aprovamos aqui nesses últimos meses o PCCR de várias instituições, de vários órgãos do Estado de Tocantins, valorizando os nossos servidores. Então, parabéns à Polícia Militar, parabéns ao Coronel Benício, que soube muito bem conduzir este trabalho e sabe conduzir muito bem a nossa Polícia Militar. E agradecer aos nobres pares, homens e mulheres que trabalham em defesa de um Tocantins melhor, que têm trabalhado dia e noite para poder realmente fazer o Tocantins acontecer. E hoje é a prova que nós todos estamos imbuídos em fazer o melhor para o nosso povo. Muito obrigado, presidente. Muito bem, com a palavra o deputado José Bonifácio. Senhor presidente, o parlamento hoje teve um dia tético, diferenciado, para terminar este ano na legislativa. E a Polícia Militar está tão incorporada na pele do deputado Sargento Aragão, que em vez dele ser polícia, ele foi um bombeiro. Olha só o Aragão apagando fogo. E o Aragão hoje se mostrou o cidadão conciliador como eu nunca esperei. E vossas excelências, imagina essa sessão com o Aragão tocando fogo em vez de apagar. graças ao seu grande amor que ele tem pela Polícia Militar desse Estado. Aragão, você é bom para ser apagador de fogo, para ser bombeiro. Você deu uma lição hoje de que o ser humano, quando está defendendo a sua classe, ele pensa duas, três, quatro, cinco vezes e age antes da razão, age com o coração. E você hoje é o grande nome da Assembleia Legislativa deste dia, que não foi dos mais felizes, mas a sua conduta, ela foi especial, se destacou neste dia 27 de dezembro de 2013. Muito obrigado, um abraço, o reconhecimento do deputado Zé Bonifácio, que também não teve um dos dias mais felizes, como Zé Roberto, como Marcelo Leves, como Staley, mas a nossa infelicidade no dia de hoje contribuiu para a sua felicidade aparecer muito mais do que até o que você fez, porque você deu lição hoje no parlamento. Obrigado. Com a palavra o deputado, líder do governo, Carlão das Saniatins. Presidente, nas comissões eu tinha dito que pedi até o deputado, Sargento Aragão, que terminasse a sessão, que nós queríamos chegar nesta hora e aqui deixar os nossos elogios. Deputado Sargento Aragão, mais uma vez, fica registrado o enorme prazer de estar participando aqui hoje desta casa, com o meu voto a favor deste projeto, parabenizar o coronel comandante Benício, que transitou essa matéria para que viesse a esta casa e que o nosso governador, com a sua responsabilidade, sensibilidade e de buscar a motivação dos militares deste Estado, conclui hoje com essa votação extraordinária e que tive a hombridade e um enorme prazer de estar aqui hoje votando nesta matéria. Agradecer a Deus por este dia. Deus hoje me deu um presente de estar aqui votando nessas matérias de suma importância a essa corporação do nosso Estado, que busca a cada dia cuidar do povo tocantinense. Presidente, deixo aqui um abraço a todos os militares do nosso Estado, na pessoa do nosso deputado Sargento Aragão. Meu muito obrigado. Com a palavra o deputado Stanley Bucardi. Senhor presidente, quando eu falei com o governador e V. Exª me passou o telefone, o governador pediu que eu tentasse, de toda maneira, para que esse projeto fosse aprovado. Pela importância que tinha a aprovação desse projeto aqui para os militares do nosso Estado. Que eu fizesse um apelo a todos os colegas e falasse, inclusive, com o deputado Sargento Aragão, para que a gente tentasse contornar qualquer divergência ou qualquer impasse que houvesse para que chegasse no que nós estamos aqui agora comemorando. Tenho a certeza absoluta que o governador, quando disse que era importante que esse projeto fosse aprovado, hoje, porque ele sabia que já estava passando o momento e o tempo em que esses policiais militares conquistassem dentro da proposta que foi feita, que foi colocada pelo governador. E eu liguei e conversei com o coronel Benício. E ele ainda até diz, está lá, é preciso eu ir. De coronel era bom que o senhor viesse. Porque o senhor vindo aqui, com o jeito que o senhor trata, com a forma, a postura que o senhor tem, é mais fácil a gente acertar as divergências com a presença do senhor e fazer a aprovação desse projeto. Então, eu quero aqui agradecer a presença e, imediatamente, a vinda do coronel Benício e os entendimentos que foram feitos e dizer para vocês que isso é uma conquista de vocês. Nós estamos fazendo aqui mais do que a nossa obrigação, porque reconhecemos que os senhores e os que fazem parte da Polícia Militar merecem, sem dúvida nenhuma, a nossa dedicação e nós nos dedicamos, passamos do horário para ver a alegria e os aplausos que estamos vendo aí pela conquista que tiveram. Parabéns e sucesso. Muito obrigado, senhor. Com a palavra, o deputado Toinho Andrade. Senhor presidente, para também encaminhar meu voto, quero, primeiramente, parabenizar o governador Siqueira Campos, parabenizar todos os deputados na pessoa desse grande deputado, sargento Aragão, que representa com muita sabedoria a Polícia Militar do nosso Estado e dizer a vocês da nossa alegria em votar esse projeto em benefício da classe. Eu sempre digo que a Polícia Militar é uma das classes mais importantes do nosso Estado, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. E em nome, Coronel Benício, de todos os policiais militares do Estado de Tocantins, em especial, os meus amigos de Porto Nacional, eu quero votar favorável, com muita alegria, a esse projeto em benefício dessa importante classe do nosso Estado de Tocantins. com a palavra o deputado Vilmar do Detran. Senhor presidente, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar o governador do Estado por esses projetos que venham a beneficiar a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro. é uma prova de um reconhecimento do governador com essa classe, do carinho que ele tem com os policiais do nosso Estado. Eu quero cumprimentar e parabenizar todos os policiais aqui presentes, na pessoa do meu amigo Coronel Benício, que foi de grande importância para que esse projeto fosse aprovado hoje aqui nesta Casa. tanto da Polícia Militar como do Corpo de Bombeiro. Para mim, é uma alegria, é uma satisfação muito grande votar um projeto desse, porque eu, por onde eu ando, eu sempre tenho dito, eu tenho um carinho muito grande pela Polícia Militar do nosso Estado, pelo trabalho que presta ao povo do nosso Estado e pela seriedade que tem a Polícia do nosso Estado. alegria é motivo de orgulho. E ao nosso colega deputado Sargento Aragão, eu quero compartilhar com você essa alegria que você está vivendo, Aragão, porque eu sei que hoje é um dia muito importante para você. Você que lutou muito, como disse, há mais de dez anos vem lutando por isso e chegar a esse momento, num dia igual foi hoje, um dia tenso, aonde vários colegas tiveram aí com os nervos aflorados e com certos desentendimentos. Isso é motivo, eu sei que você está feliz e motivo de muito orgulho estar nessa casa votando um projeto como esse. Parabéns, Polícia Militar, parabéns, governo do nosso Estado. Com a palavra a deputada Amália Santana. Senhor presidente, é só para falar da nossa alegria de poder dar a essas duas categorias aqui presentes também o direito de ter o seu PCCR, que era um sonho de todos, e dizer para vocês que vocês é motivo de muito orgulho para nós ser uma das polícias mais honestas, mais dedicadas do país e também muito comprometida com a segurança do nosso Estado. E vivemos, bem verdade, um dia típico que, como nunca tinha vivido nessa casa, onde os nervos da Grande Maria estavam muito exaltados, muitas divergências, mas aí, deputado Aragão, tenho que te dizer, gostei do seu perfil conciliador, cultive-se mais, você semeou muita paz nessa casa que estava precisando hoje, você é militar, mas fez o papel de bombeiro, parabéns a você, parabéns aos policiais, um bom ano novo a todos, que todos possam ter um ano de muitas conquistas, assim como foi esse dia de hoje. Parabéns a todos. Com a palavra, o deputado Marcelo Lellis. Senhor presidente, depois da discordância total que tivemos agora lá nas comissões, eu e o deputado do Zé Bonifácio, eu quero concordar plenamente com as palavras dele, com o que ele disse em primeiro lugar, ou seja, o dia difícil que tivemos, vossa excelência teve um dia difícil, presidente, deputado Zé Roberto, deputado Zé Bonifácio, eu tive um dia difícil, ninguém está comemorando isso, ninguém fica feliz com essas discordâncias, com os ânimos exaltados, como nós tivemos hoje, mas, infelizmente, essas coisas acontecem, quero concordar com essa primeira parte da fala dele e quero também concordar com a segunda parte da fala do deputado Zé Bonifácio, quando ele se refere a esse brilhante deputado, a esse combativo, corajoso, competente, estudioso, deputado sargento Aragão. A polícia está e os bombeiros estão cobertos de razão de terem orgulho desse representante que trabalha e trabalha com coração pela classe que representa. Então, parabéns ao deputado Aragão, parabéns ao coronel Benício, que é um homem realmente de fino trato, um homem habilidoso, um homem que trata os deputados, e aí eu estou referindo ao nosso trabalho, mas trata a polícia, quem o procura da melhor maneira possível. Parabéns a todos os oficiais, parabéns a todos os militares do Estado do Tocantins e parabéns também, sem dúvida nenhuma, ao governo do Estado que encaminhou essa matéria. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Vanderlei Barbosa. Sr. Presidente, caros deputados, integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro aqui presente, eu acho que todos nós, presidente, queremos, neste momento, também dar uma palavra a respeito dessa importante conquista dos militares tocantinenses. E nós sabemos, eu pude observar bem no comportamento desde o soldado até o comandante-geral, porque o governador quando mandou um projeto para aqui, para casa, ele não mandou para beneficiar o sargento, o soldado, o cabo, o coronel, o major, não, mas a Polícia Militar é um projeto que orienta a carreira militar tanto do bombeiro quanto da Polícia Militar no Estado do Tocantins. E nós temos que enaltecer o mérito daqueles que trabalharam com esse objetivo. E vendo o comandante-geral durante o dia inteiro aqui presente junto com os policiais, a gente vê que esse projeto é para todos. Tanto o soldado mais simples da Polícia Militar, a mais baixa patente da Polícia Militar, quanto o comandante-geral tem o mesmo interesse por esse projeto que orienta a carreira militar no Estado do Tocantins. Eu tenho as divergências que sempre tivemos aqui conhecido com o sargento Aragão, mas não deixo de enaltecer a sua discussão a respeito desse projeto, que é uma vontade da Polícia Militar que tem ele como representante nessa casa e eu votei nesse projeto compreendendo a importância e a discussão feita pelo deputado sargento Aragão em nome da Polícia Militar. Então eu quero mais uma vez falar da minha alegria de ter contribuído com esse projeto e enaltecer aqueles que lutaram para que ele se tornassem uma realidade. Então parabéns a todos os integrantes da Polícia Militar. Muito bem. Com a palavra o deputado Amélio Caires. Senhor presidente, também não poderia deixar de manifestar aqui, além do encaminhamento do meu voto favorável à matéria, manifestar a minha alegria de, junto com eles, comemorar essa conquista e enaltecer de uma forma geral, não só pelo plano de carreira que hoje é uma conquista que eles acabaram de ter, mas também pelo concurso da Polícia Militar aumentando o efetivo de extrema necessidade para o trabalho deles, mas de qualquer forma enaltecer. Dizer que investir no policial, investir na Polícia Militar é investir no cidadão. E não tenham dúvidas que o reconhecimento do governo quanto à Polícia Militar trará muito mais segurança e trabalhar com muito mais afim com a segurança da sociedade tocantinense. E dizer ao meu comandante Sargento Aragão parabéns pela matéria, mas de forma especial dirigir-me ao Coronel Benício. Vossa Excelência ao longo da sua vida como militar o faz muito bem representando essa classe. Mas aí que fica aqui que Deus queira que aconteça que o Sargento Aragão vai ter voos mais altos a Brasília para defendê-los que Vossa Excelência possa vir junto conosco aqui nessa casa defender a sua classe que o faz muito bem. Meu parabéns a todos. Com a palavra a deputada Jôs Nunes. Senhor presidente, também quero me manifestar sobre este fato importante nesta casa durante esse dia. Esse projeto que dispõe sobre a carreira dos policiais militares e dos bombeiros militares do Estado de Tocantins é algo que já vem sendo desejado há muitos anos. eu ouço essa discussão aqui pelo Sargento Aragão há quanto e quanto tempo. Nós ouvimos por todos os lugares durante esses anos todos no Estado de Tocantins a reivindicação dos policiais militares com relação a esse projeto. Foi uma luta muito grande mas eu só tenho que parabenizar e eu fico muito feliz de ver que neste ano tantas conquistas importantes nós tivemos nessa casa. Então nós temos muito o que comemorar este ano. Muitos. Nós tivemos a CPI da telefonia que concluímos. Nós tivemos aí a questão dos remanescentes de Goiás. esse projeto sonhado e esperado durante tantos e tantos anos. Então nós só temos o que comemorar este ano das conquistas que tivemos nesta casa. Então eu só quero aqui parabenizar o deputado Aragão que é um lutador e um defensor dos policiais e dos bombeiros militares do Estado de Tocantins parabenizar toda esta casa porque todos contribuíram com este processo. Mas parabenizar a polícia os bombeiros Coronel Benício parabéns. Muito bem. Com a palavra o deputado Eli Borges. Presidente, eu eu me recordava aqui agora de um fato curioso ainda jovem eu estava vivendo um momento muito difícil e orei bastante para Deus me dizer uma coisa. E depois de orar eu passava em frente de uma papelaria e lá tinha um cartão e estava escrito assim o dia só pode amanhecer depois de uma longa e sombria noite. Eu entendi que Deus me dizia alguma coisa naquilo. parece que esse dia de hoje termina mais ou menos assim. Nós tivemos um dia tenso discussões em nível que não imaginávamos que teríamos e eu queria pedir a permissão de vossa excelência para comemorar duas coisas. A primeira é a felicidade dos policiais e dos bombeiros parabenizar o deputado Sargento Aragão Coronel Benício os policiais e os bombeiros por essa conquista tão grande sonhada há tantos anos e eu faço parte dessa história porque também estarei votando favorável mas reconheço a determinação do meu companheiro de partido deputado Sargento Aragão nessa busca tão importante e quero comemorar senhor presidente com a sua permissão também outra conquista que nós vamos votar para não ter que ser repetitivo que é a conquista também dos empresários do estado parabenizando a Assembleia pela maturidade de conceder o benefício que o governo dava de um ano para dois anos através de emenda que alguns deputados propôram e eu fazia parte desse grupo de deputados que também é outra conquista importante que esse parlamento dá aos empresários e consequentemente aos funcionários dos empresários e consequentemente aos consumidores que vão ter por fim o resultado destas conquistas inicialmente feitas pelo governo e depois ampliadas por esse parlamento então nós estamos terminando esse período legislativo no momento de glória parabéns à polícia militar parabéns aos bombeiros parabéns aos deputados e eu concluo dizendo senhor presidente que todos tenham 2014 abençoadíssimo por Deus e também o 2014 onde sonhos se realizem é isso senhor presidente obrigado muito bem com a palavra o deputado Raimundo Balito senhor presidente Aragão senhor presidente nós tivemos um dia atípico hoje aqui na assembleia legislativa com discussões acaloradas tivemos um dia um pouco diferente do normal mas no final das contas cumprimos com nossa obrigação tivemos um um dia atípico senhor presidente nós tivemos inclusive o nosso governador Siqueira Campos valorizando a democracia e dando um telefonema ao sargento Aragão e esse telefonema mudou em muito o dia hoje na assembleia legislativa tivemos também o nosso líder o nosso líder Carlão da Saniatins comunicando que talvez em fevereiro saia e o Moreira volte e quem sabe se até fevereiro deputado Zé Bonifácio o Siqueira Campos não volte a dar um telefonema para o sargento Aragão convidando ele para ser o próximo líder da bancada do governo para o ano de 2014 muito bem deputado Hermano Paleta com a palavra o deputado José Geraldo senhor presidente chegou bem na hora a palavra a hora que eu acabo de assinar os autógrafos de lei dos projetos assinados votados nesta noite para parabenizar todos os policiais todos os bombeiros por essa conquista maravilhosa e agradecendo a Deus ao governador Siqueira Campos e a todos os deputados dessa casa parabéns PM parabéns bombeiros e avante o povo do Tocantins precisa de vocês obrigado senhor presidente muito bem como todos falaram eu só queria também sendo já repetitivo parabenizar coronel Benício pelo trabalho à frente da PM do nosso estado que tanto nos orgulha muito bem colocada aqui pelo deputado Osiris Damas uma PM que orgulha todo o estado do Tocantins sem dúvida aos bombeiros parabenizar aos servidores da PM que servem essa casa de leis e aqui o capitão Salles que se faz presente parabenizar e agradecer pelo trabalho a esse poder major Bó tenente Maciel parabenizar sem dúvida nenhuma o deputado sargento Aragão que defende mas defende com capricho com orgulho com paixão parabéns deputado pelo seu trabalho em defesa da sua categoria da sua classe parabenizar este parlamento e parabenizar de forma especial o governador que até agora falava comigo ao telefone numa conferência com o senador Eduardo Siqueira Campos que todo o tempo esteve trabalhando para que acontecesse este momento PM do Tocantins governador Siqueira Campos senador Eduardo Siqueira Campos assim 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 encerrada as discussões coloco em votação a PL número 69 os deputados que aprovaram e queiram ficar como estão os contratos se manifestem aprovada em segunda fase discussão e votação vai a secretaria para extração de autógrafo PLG 70 processo número 650 2013 autor governador do estado assunto dispõe sobre a carreira e o subsídio dos policiais militares do estado do Tocantins e adota outras providências está em discussão cerrada discussão está em votação a PLG número 70 os deputados que aprovarem queiram ficar como são os contratos se manifestem aprovada em segunda fase discussão e votação vai a secretaria para extração de autógrafo PLG 73 processo 653 2013 autor governador do estado assunto altera dispositivo da lei 1303 de 20 de março de 2002 que reduz a base de cálculo concede isenção e crédito presumido de ICMS nas operações que especificam está em discussão cerrada discussão está em votação os deputados que aprovaram e adotam e adotam e adotam e adotam outras providências. Está em discussão, cerrada discussão, está em votação. Os deputados que aprovaram, querificar a comissão. Os contratos que manifestam. Aprovado em segunda fase, discussão e votação, e vai à Secretaria para a extração de autógrafo. PL 167, processo número 610, 2013. Autor, deputada Josi Nunes e outros. Assunto, revoga o parágrafo 3º do artigo 6º da lei, número 1693, 2012, que altera a lei número 2409, 2010, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, nas partes que especifica e adota outras providências. Está em votação. Os deputados que aprovaram, querificar a comissão. Os contratos que manifestam. Aprovada em segunda fase, discussão e votação, e vai à Secretaria para a extração de autógrafo. eram as matérias que constavam na ordem do dia, senhor presidente. Encerrada a ordem do dia, nós estamos encerrando uma sessão extraordinária no dia 27 de dezembro, um dia em que aprovamos importantes matérias ao Estado do Tocantins, regimentalmente, dentro do legal, e em consonância com o artigo 15 da Constituição Estadual, combinado com o inciso primeiro do artigo 3º do Regimento Interno, encerra o segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da sétima legislatura, e convoca sessão ordinária para dia e hora regimental, ou seja, em fevereiro. Encerra a presente sessão.